O Campeonato Brasileiro mais equilibrado dos últimos anos. Talvez, desde que a gente assumiu o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o Campeonato Brasileiro de 2023, ele tem um nível mais alto de todos, tá? Desde ali de 2003, quando o Cruzeiro conquistou o primeiro título. Conseguiu uma sequência de seis jogos sem perder? Mérito gigantesco. Só que parece que terra arrasada tá forte no Atlético. Parece que a gente não consegue aceitar que o Atlético, ele vive um bom momento na competição. Ou não vive um bom momento na competição. Ou é uma invencibilidade mentirosa. Ou a gente não tá sabendo reconhecer. E eu trouxe a sequência aqui, sem muitos números, sem muita complexidade, pra gente tentar entender. Foi uma sequência possível pra que a gente conquistasse esses pontos? Também é uma mudança de perspectiva dentro da competição. Lembrando que a gente chegou a estar em 11º no Campeonato, hoje a gente é o 6º. 11º é uma briga X, 6º é uma briga Y. Então assim, a gente vai debater o tamanho, a relevância e a realidade dessa invencibilidade do Atlético. E o que que isso representa a médio e longo prazo. Antes, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Utilizam o código 3 pontos pra apostarem em Libertadores, o que vocês quiserem. Tem lá na KTO. Lembrando que é tarde de Liga dos Campeões. Pra quem gosta de futebol europeu, é tarde de Liga dos Campeões. E essa invencibilidade, ela começa lá contra o Bahia, né? Eu acho que se a gente pegar todas as atuações, Bahia e Cueba foram as mais consistentes, né? Foram as atuações onde o Atlético, ele realmente dominou, onde o Atlético, ele teve controle do jogo como um todo. Contra o Bahia, dois gols no primeiro tempo, deixaram a gente mais tranquilo pra não botar o resultado em xeque. Como foi, por exemplo, contra Santos e contra Goiás. Mas o jogo contra o Bahia, que é o Bahia que vem oscilando muito no campeonato. Mas, por exemplo, goleu o Bragantino, bom jogo contra o Flamengo. A gente foi lá e ganhou de maneira impositiva. Toque do Vitor Roque, naquele primeiro momento ali foi a estreia do Vidal, né? Então, assim, acho que foi um jogo muito bom. Um jogo pra realmente a gente ganhar. O Bahia é um adversário no campeonato pra gente chegar lá. E sim, pô, o Bahia, eu lembro que foi um jogo que o Kelvin chamou muita atenção, né? O mecanismo do Kelvin ali com liberdade pela direita chamou bastante atenção. Mas a gente vai jogar fora de casa num jogo historicamente muito complicado pro Atlético, que é o jogo contra o Vasco. Um jogo onde a gente ganha. Um jogo onde a gente não faz um bom primeiro tempo, cresce no segundo com duas esticadas do Fernandinho pro Vitor Roque. E a gente acaba fazendo 2x0 num momento mais frágil do Vasco, sem os reforços. Aí talvez eu ache que seja realmente um jogo mais fácil. Eu tenho a teoria que cada vez menos a gente tem jogos difíceis no campeonato brasileiro. Mas contra o Vasco foi um jogo mais fácil. Contra o Cruzeiro, que naquela época era o segundo melhor visitante do campeonato, eu acho importante a gente dizer que a gente fez um primeiro tempo ruim. A gente fez 30 minutos muito ruim. Eu tomo a 2x0 num momento de fragilidade defensiva muito grande. Mas depois a gente toma o controle do jogo, faz 3x1, dá um mole ali no gol que a gente toma, mas um jogo muito dominado pelo Atlético. A partir ali do momento que rola o gol do Madson, a gente deslancha. Contra o Santos, primeiro tempo bom, seguro, saímos na frente, fizemos o gol. Segundo tempo, trocamos jogadores. Mudança de característica do meio campo acabou nos atrapalhando bastante. As substituições não surtiram efeito. Entrada do Vitor Roque, entrada do Vitor Boiano, acabamos cedendo o empate. Contra o Cuiabá, acho que como eu falei, assim como contra o Bahia, um jogo impositivo. O Atlético conseguiu ter uma boa vitória contra um time que vinha muito bem no campeonato. Sabe? Um time que tinha a melhor sequência no campeonato até então. E contra o Goiás, empate fora de casa. Novamente a gente cedendo o resultado. Lembrando que os últimos resultados do Santos em casa, vitória contra o Grêmio, empate contra a gente, empate contra o Botafogo. Então assim, essa sequência, ela é a falsa fácil, né? O Atlético, ele tem esses seis jogos contra times, cara, que tão dando trabalho pra muita gente. Então assim, acho que é desvalorizar uma evolução que claramente acontece, olhar pra essa sequência e acreditar que a gente não tá evoluindo, não tá crescendo ou não tem mérito. Seis jogos no campeonato brasileiro sem perder. Em lapsos muito consistentes de bom futebol, eu acho que dá pra dizer que o momento do Atlético no campeonato brasileiro é positivo. Só que aí tem a grande pergunta que a gente tem que se fazer ao longo de todo esse campeonato brasileiro. E essa pergunta talvez seja mais cruel. Poderia ser melhor? A gente poderia ter ganho do Cruzeiro? Poderia. A gente poderia ter ganho do Santos? Poderia. A gente poderia ter ganho do Goiás? Poderia. A gente tá falando de seis pontos aqui que ficaram pra trás e são seis pontos que deixam um sabor tão amargo que o sabor gostoso das vitórias ou o sabor gostoso da invencibilidade ou o sabor gostoso dos momentos de bom futebol que existiram, sim, eles não são sentidos. Só que a gente não pode ignorar. Porque o Atlético, ele tá num processo. Ah, mas Thiago, esse processo ele vai até quando? Eu não sei. Talvez esse processo ele tenha fim antes do fim necessário dele. E eu não tô sendo passivo. Acho que o Atlético comete erros ainda. Acho que o Atlético, ele precisa se incomodar. Mas o que eu vi do Atlético fazendo com Turra e Filipão, o que eu vi o Atlético executando de futebol nas últimas três temporadas, 2020, 2021 e 2022, o que eu vejo agora é superior. O que eu vejo agora é melhor. Então, não é que eu vou defender, eu não sou advogado de ninguém pra defender. Mas chegar aqui pra vocês e falar que essa sequência é uma sequência super valorizada ou falar que não tem mérito, tá errado. O Atlético não é mais amassado por ninguém. Vocês lembram no começo do ano como foi o Atlético e o Atlético e o Atlético e o Niro? Vocês lembram no começo do ano como foi o Atlético e o CRB? Esse tipo de jogo não acontece mais. A gente tá frustrado porque a gente passou a ser o time que joga bem e não necessariamente ganha todos os jogos. Antes a gente era o time que jogava mal e por um milagre eu não sei como ganhava. Então, assim, essa sequência no Campeonato Brasileiro, ela me deixa confiante a médio e longo prazo. Essa sequência no Campeonato Brasileiro e a evolução que eu venho constatando no time me traz a esperança que o Atlético, ele tá mais perto de se consolidar como um grande time do que chegar num momento ali de desespero, de não classificação pra Libertadores. Só que eu tô falando isso há muitas semanas. E óbvio que a impaciência quando os resultados não vêm, elas aumentam. Só que, por exemplo, só pegar os resultados do Atlético fora de casa. Fora contra o Vasco, fora contra o Santos, fora contra o Goiás. Se a gente quer olhar resultado, a gente precisa olhar resultado. Pela primeira vez no Campeonato, o Atlético tem três jogos fora de casa invicto. E poderia claramente ser três vitórias. Esse problema de não segurar os resultados, cara, eu não consigo botar na comissão técnica. Eu sei que a torcida, ela culpa o Wesley pelo Atlético não segurar os resultados. Mas é muito erro de jogador, velho. Isso quando a arbitragem não erra, tá? É importante dizer. Contra o Santos, sei não. Não sei mesmo. Mas, por exemplo, contra o Goiás, cara. Eu repito, qual é a culpa do Wesley de botar o Fernandinho ali? Eu não venho com esse papo de, ah, recuou o time, não. Todo time, quando tá ganhando, recua. O Inter recuou na altitude contra a Bolívar. O Manchester City contra o Newcastle recuou. É quase que o modo desoperante do futebol. Ainda mais com o clube que tava acostumado a jogar assim em três anos seguidos. A mentalidade desses caras, querendo ou não, tá ali. Sabe? E acho que, se você se incomoda com essa mentalidade, o Wesley, querendo ou não, é um rival dessa mentalidade. E acho que a gente tem que se apegar a isso. Por isso que eu gosto tanto do trabalho do treinador. Por isso que eu gosto tanto do que ele vem fazendo. Existem treinadores melhores que podem ser melhores opções em momentos importantes pro Atlético? Óbvio que existem. Mas em nenhum momento o Atlético se mostrou disposto a contratar esse tipo de treinador. Então assim, fica difícil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.